Aquário. Bem-vindo ao seu horóscopo de hoje. Você sente que sua energia e dinamismo estão te levando a novas oportunidades, mas ainda tem dúvidas sobre como aproveitá-las? Hoje, a clareza que você obterá ao resolver suas dúvidas será como um bálsamo para a alma. Você se sentirá muito motivado e confiante. Seu dinamismo será invejado por todos, e essa energia positiva é o resultado de seus próprios esforços para levar uma vida mais saudável. Você não terá problemas em impor suas ideias e pontos de vista ao seu redor, e sua audácia abrirá muitas portas. Amor. Hoje você estará cheio de inspiração para planejar uma pequena escapada romântica ou se lançar em novas aventuras amorosas. É o dia perfeito para sair da rotina e deixar o amor estar presente nos seus momentos de lazer. Dinheiro. Sua dedicação e paixão pelo trabalho vão chamar atenção, despertando tanto inveja quanto admiração. No entanto, não se preocupe, siga firme em seu caminho e deixe que falem. Trabalho. É um ótimo dia para focar nos detalhes e nas tarefas de fundo. Preste atenção especial aos aspectos práticos, pois serão fundamentais para alcançar o sucesso no que você está fazendo. É isso por hoje. Obrigado por me acompanhar nesta jornada astrológica. Espero que seu dia seja cheio de boas energias e grandes oportunidades. Nos vemos amanhã com um novo horóscopo. Tenha um ótimo dia!